Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E hoje eu estou, gente, muito, muito, muito inspirada a sair da minha dieta. Então, por isso, eu fui correndo hoje de manhã lá na loja de brinquedo e olha o que eu achei. Essa doceria da Play-Doh. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu amo brincar com Play-Doh. E eu comprei esse brinquedo super legal que nós vamos brincar juntinhos, ok? Essa doceria, na verdade, é pra gente fazer cupcake. E eu peguei vários babies e animaizinhos da Tuzis pra gente poder decorar os nossos cupcakes. Então, vamos abrir essa caixa e começar a brincar. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Olha aqui, ó. Cinco cores de Play-Doh. Três pratinhos super fofos que são a base da nossa torre. Eu amei essas cores, gente. Roxo é a minha cor favorita. E olha só, todos os pratinhos têm um monte de moldes pra gente fazer um monte de decoração dos cupcakes. Esse é o manual de instruções. Esse aqui é o molde pro nosso cupcake. Hum, os nossos talheres. Suporte pra torre. Mais pratinhos. Esse aqui é pra colocar o chantilly. Uma espátula e mais um pratinho de doce. E aqui são os nossos Play-Doh. Vem com dois Play-Dohs pratos que são bacinhas mais molinhas. E três cores super fofas de Play-Dohs normais. Que são marrom pra chocolate, rosinha pro morango e azul pra não sei o que. A gente pode inventar na hora o que vai ser. Então, vamos montar essa torre. Muito bem. A torre está prontíssima. Então, vamos começar a fazer nosso primeiro cupcake, que vai ser de chocolate e morango. Primeiro cupcake tá pronto. Vou deixar ele aqui no cantinho pra gente terminar depois. O segundo eu vou fazer de azul. Vamos chamar de algodão doce. E laranja, porque eu gosto muito de laranja. Esse kit não tem a cor laranja, mas eu peguei um Play-Doh de um outro kit que tem laranja. Vou fazer um cupcake só de chocolate e o próximo só de morango. Próximo cupcake vai ser amarelo e azul, que é de baunilha e algodão doce. Os nossos cupcakes estão prontíssimos. Olha que coisa fofa. E agora nós vamos colocar chantilly. É só colocar a massinha aqui nesse cone e apertar pra baixo. E olha, gente, nosso chantilly saindo aqui. Primeiro cupcake tá pronto. Eu vou usar cores diferentes de Play-Doh aqui do meu outro kit pra poder fazer vários chantilly. Essa parte aqui do chantilly desencaixa da torre. Então eu acho que é mais fácil a gente desencaixar. Vamos usar agora esses nossos pratinhos pra fazer os moldes. E terminar as nossas decorações com choosies. O cupcake de chocolate tem uma girafinha. O cupcake de baunilha e algodão doce tem um passarinho azul. O de chocolate morango tem um elefantinho super fofo. Vou colocar o macaquinho no cupcake de laranja e algodão doce. O cupcake de morango tem um patinho super lindo. Agora vamos montar a nossa torre. E aqui está a minha torre de cupcakes super coloridos, super fofos, prontinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo de Play-Doh aqui do canal. Se vocês gostaram, deixe seu like pro vídeo. E fale aqui embaixo nos comentários pra mim qual dos cupcakes vocês gostaram mais. Um grande beijo pessoal no coração de todos vocês. Fique com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!